Se você não estiver deixando o like aí, eles vão vir atrás de você, eles vão puxar o seu pé de noite. Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Desculpa não, vai citar baixo porque eu tô fazendo as coisas aqui e depois eu vou editar. Da escuridão surgem nuvens vermelhas, renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios, se fica no nosso caminho não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Quem está por trás da máscara, esse é meu segredo. Assim como o de Matara, o meu olho é vermelho. Katsuki não sabe as minhas intenções, não passam de piões em minhas manipulações. Intangível, meu poder em outro nível, derrotados no caminho, me perguntam como é possível. A máscara esconde a revolta de um ninja. Roube dor, roube tudo dia. Há um monstro na aula, varejando seu sangue, uma bicho sem calda. Oxiga, kikizami, minhas escamas não sabem o que é a trégua. Avisem que há um tubarão entre os sete espadas, a X da neva. Com a Sam errada, caro, tenho muito chakra. Nunca me derrotaram, vai gai, pode abrir o seu suportão. E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação. Foi como o Itachi disse só na minha morte, e eu descobri da minha vida qual foi a razão. Itachi eu tinha, sou como um corvo. Nunca nem procurado por traição. Eu matei meu clão, meu pai, minha mãe. Tudo isso na frente do meu irmão. Quanto a arrogância, sei que cê não vai me derrotar. Cê não passa de uma criança. Nunca vai ter sua vingança, quando não tiver meus olhos. Na escuridão, surge nuvens vermelhas. Renegados estão na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. I got you, I got you, I got you. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. O mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki, Akatsuki. Procurados, porque eles. Vamos caçá-los, que churiquis. Criminosos colecionando demônios. Akatsuki, Akatsuki. Caco, uso só me importa o comigo mesmo, quero que acesse as suas mãos. Eu só ligo para o dinheiro e não venha me dizer que não passa de arrogância. Porque até mesmo no inferno o dinheiro tem importância. Uma furança, afina, sangue em todas as missões. Aumentando minha vida, roubando seus corações. Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido. Ridículo, eu tenho cinco. Branco e preto, eu sou o zesso. Validade, mas somente como manipulação. Desde cedo, é em segredo. Alterar a história em busca da ressurreição. É a motivação pro plano da lua. Pra eu reviver minha mãe até você cacuia. Quando for se referir a mim, cuidado como falo. Você tá falando com um homem que matou de ramadeira. Ei! Yeah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Criminosos colecionando demônios Akatsuki, Akatsuki Da escuridão surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem se achote Os linchados mais procurados do mundo Akatsuki Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prank Não vem no game Destrui Konoha com Shinra Tensei Toca minha gang Que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei Me vingarei Corro e nega um Deus eu me tornei Ensinarei a dor pra vocês Choro em aldeira eu matar meu sensei Só tem RQS Talvez se não mexe Comparados com a gente os carros parem sem moleque Eu vou explodir sua fila Bicho é meio de teorias Botei a minha ideologia Hoje eu vou salvar suas vidas Isso não é machacista Isso é punição divina De uma terra onde chuva sempre cai do céu Ouça uma vez de asas junto de papel Só mais um afã de guerra O mundo é tão cruel Quero proteger meu gato Isso é o meu papel Na vila da chuva Tristeza nas ruas Por que tantas quebras De quem é a culpa Já vivei Pra vocês Vou matar quem entrar Entrar No caminho de bem Da vila da areia Da vila da areia Manipulando marionete Psicopata sem emoção Com meus fantoches não tem coração Um assassino solitário Eu sofri uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Cês tão sem sorte Após sua morte Vira meu fantoche Cê vai ter ternamente minha voz Não pode ser renegado Bichos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem Cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki É que eu sou imortal É que eu sou imortal Sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus Eu sou mau Não tem ninguém igual Um ataque que já foi se ama Perita letal Tá com medo? Assuma Eu que matei Eu assuma No caminho Alguém Me enterre Ok Não morri Trolei Igual zumbi Voltei Sabe que eu retalho Porta e estraçalho Chica Maronara Tem maior cara de otário Falam, falam, falam Mas nunca são páreos Eu sou adversário Só pra casa Vamo pra casa do caralho Ei, cara Minha argila é explosiva Ei, cara Viaja a obra de um artista Eu ganhei fama de terrorista A cada explosão fantástica A gente me conheceu ainda Uma arte tão bombástica Que o mundo se exploda Minhas mãos tem bocas Que são literalmente Eu tô cuspindo bombas FU Arte é um Chupacuxi Enquanto as três foi FU Cada explosão fantástica Uma arte tão bombástica UU Eh, 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 eh Eh, 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 eh Sete minutos Akatsuki Nerdist Olha sua cara de espanto Quando vê os ninja de manto Trouxemos nuvens vermelhas Acho que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônios de Calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Não vou dizer só renegados Bijos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não vou dizer só renegados Bijos serão capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mau aqui Não mexe com a Akatsuki Não coloco a Akatsuki Obrigado.